Muito prazer, eu sou o oitavo pecado capital Tente entender, eu sempre fui vista por muitos como mal Não consegue ver, que da sua família eu sou o pilar principal Possui você, possui você Sua lei me tornou ilegal, me chamaram de suja, louca e sem moral Vou ter que me engolir por bem ou por mal, agora que eu atingi a escala mundial Na falha debaixo da língua, tô pronta pra brigar Na falha debaixo da língua Somebody's gonna have to tell the truth and I'm gonna tell it Amém! 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 Você tem que saber a verdade, porque a verdade vai te liberar. Não sou nova aqui, não te peço licença. Sua permissão nunca fez diferença. Com toda educação, foda-se sua crença. Foda-se sua crença. Quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Na falha debaixo da língua. É que eu tô pronta pra brigar. Na falha debaixo da língua. Nésthape. Ahhhh. Nésthape. Tchau, tchau. Tchau, tchau.